Beleza. Bom, gente, bom dia a todo mundo. Estamos firme e forte mais uma segunda pela manhã. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado mesmo de coração, isso anima a gente, tá? Então nós vamos começar aí a apostila 2, módulo 13, frente 1, propriedades periódicas, tá? Vocês estão vendo minha lousa lá no fundo? Sim. O tamanho tá bom? Como é que tá aí? Tá bom. Então tá bom. Bom, então vamos lá. Vocês estão já com a apostila aí, gente? Com o caderno? Sim. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Tá? Então vamos lá. Filipe, você entrou, filho? Filipe, Bezão, você entrou? Deu certo? Ele entrou, ele entrou. Tá, beleza. Obrigado, obrigado. Galerinha, vamos lá. Vocês estão vendo aí o slide, propriedades periódicas? Sim, sim. Tá, então beleza. Tá, então beleza. Então vamos lá. Então propriedades periódicas, gente, tem a ver com a tabela periódica. Então são teorias que envolvem a tabela periódica. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, a tabela periódica, o elemento está classificado em ordem crescente pelo número atômico. Então ele está distribuído na tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Tá ok? Bom, então tudo que tiver de propriedades periódicas está envolvido no número atômico, tá? Então vai ter no nosso TC, tudo bem? Olha aí, ó. Um gráfico de propriedades periódicas, ó. Olha aí, ó. Então você tem o número atômico, que é o número de prótons. Tá vendo o meu mouse, gente? Tá, então o número atômico é 10, logo um pouquinho é o sódio, 11, né? O número atômico dele é 11. É assim que você reconhece o elemento, é pelo número atômico, tudo bem? E aqui você tem um valor que ele não deu, né? Mas com certeza é, se eu não me engano, eletronegatividade, tudo bem? Então olha lá, ó. O lítio tem menor eletronegatividade que o flúor, que tem a maior eletronegatividade. Do número atômico 3 até o número atômico 9, ó. E aqui você tem os dois com o mesmo número de camadas. O lítio é o extremo da tabela periódica do lado esquerdo. E o flúor é o extremo da tabela periódica do lado direito. Tá? Que é como se fosse uma linha cheia de elementos químicos, porque vai aumentando o número atômico, vai tendo outros elementos químicos. Alguém tem alguma dúvida até agora que eu falei? Não. Tá. Então, galera, qual é uma característica de propriedade periódica que vai ter no TC, ó? A propriedade periódica, ela aumenta e diminui, ela aumenta e diminui, ó. Ela aumenta e diminui, ela aumenta e diminui. Isso é uma característica de propriedade periódica quando você analisa gráfico. Tá certo, gente? Sim. Sim. Então, a nossa matéria chama-se propriedade periódica, beleza? Beleza. Olha aí agora um gráfico de uma propriedade aperiódica. Quem consegue falar pra mim a diferença, ó? De novo, ó. Número atômico e aqui ele te deu qual que é a propriedade aperiódica, a massa do elemento, ó. Qual que é a diferença? Fala pra mim. Só sobe. Isso, ela só sobe, ó. Né? Ela não tem, ó, olha aqui, ó. Ó, ela não tem o sobe e desce, sobe e desce, ó, sobe e desce, tudo bem, gente? Sim ou não? Sim. Sim. Então, beleza. O calor específico, galera, também é uma propriedade aperiódica, só que ele decresce, tudo bem? Então, a massa atômica sobe com o aumento do número atômico e o calor específico decresce com o aumento do número atômico, tá? São duas propriedades aperiódicas que é importante a gente falar. Bom, então vamos lá. Primeira propriedade periódica. Então, raio atômico. Então, vocês estão com o caderno aí, quiserem anotar algumas coisinhas, alguns macetes que eu vou falar pra vocês, tudo bem? Aí vocês, depois eu vou pra lousa, tá? Explicar melhor. Mas o conceito eu vou explicar aqui no slide. Vocês vão falando aí se eu tô muito rápido, tudo bem? Então, eu colocaria aí módulo 13, frente 1 no caderno. Primeira propriedade periódica, raio atômico. Depois eu mando os slides no grupo, tá? Tá bom. Então, beleza. Bom, galerinha, raio atômico. O que é raio atômico? É o tamanho do átomo. Resumindo. É o tamanho do átomo. Aí, não sei se vocês têm a visão. Quando vocês fazem distribuição eletrônica, quando você põe camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, se você tá montando a eletrosfera do átomo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, beleza. É verdadeiro. Também acho, né? Então, tá. Então, quando você monta lá a eletrosfera 1s2, 2s2, 2p6, você tá montando a eletrosfera do átomo. Certo? Certo. Essa eletrosfera é o tamanho do átomo. É assim que eu vejo se um átomo é pequeno ou se ele é um átomo grande. Então, raio atômico é o tamanho do átomo. Tudo bem? Aí, tá vendo essa foto aqui? Tá vendo o meu mouse, galera? Tá vendo uma bolinha bem pequenininha aqui, amarela? É. Aqui é o núcleo do átomo. E aqui é a eletrosfera do átomo. Então, o tamanho do átomo, no meu... Assim, se eu fosse definir a definição que eu mais gosto, é a distância do núcleo até a última camada. Então, é a distância do núcleo até a última camada. Tá certo, gente? É. Tá. E qual que é a outra definição que os livros gostam muito? Você pega uma ligação química, aí você faz... Tá vendo aqui? A distância entre dois núcleos... Tá vendo que tem dois átomos próximos? Você pega a distância entre dois núcleos e divide por dois. Aí sai o raio do átomo, o tamanho dele. Tá? Mas eu não gosto muito dessa definição. A definição que eu gosto, que eu mais entendo, é isso aqui. O núcleo está aqui, a eletrosfera dele termina aqui. Então, o raio dele é a distância do núcleo até a última camada. Tá claro isso, gente? Sim. Então, beleza. Bom, aí vamos lá. Como é que você analisa propriedades periódicas? Então, quando você for fazer tarefa, e na minha prova também eu dou essas tabelinhas para vocês, vocês não precisam decorar, mas você tem que entender a tabela. Então, olha aqui, é uma tabelinha periódica, hipotética. Tá vendo aqui? Olha o meu mouse. Ela aumenta, é uma propriedade que aumenta de cima para baixo. Por quê? Se você parar para pensar, que camada nós temos aqui? Olha o meu mouse. Que camada nós temos aqui? Quem lembra? Que camada nós temos aqui na tabela periódica? Olha, eu vou lá para a lousa. Vou lá para a lousa. Olha. Aqui é camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso, gente? Você está vendo a minha lousa aí? Sim. Tá. Então, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o raio cresce assim. Ou seja, quem tem camada 4 é maior que quem tem duas camadas. Sim ou não? Sim. Então, olha o que eu estou querendo dizer na prática. Vamos pegar o NG e o cálcio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, porque o número anatômico dele é 12. Está enxergando aí, gente? A luminosidade está boa, da lousa? Está. Está bom. Está. Então, beleza. É que eu me preocupo com isso, tá? Aí, vamos lá. Aí, você tem o cálcio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. O cálcio tem quantas camadas? Fala para mim. Vai, gente. Olha aqui, gente. Duas? Não, gente. 20 é número de próton, gente. O cálcio tem camada 1, camada 2, camada... Ah, tá. Então, quantas camadas tem o cálcio, gente? 4. 4. Quantas camadas tem o magnésio? 3. 3. Então, o cálcio está aqui e o magnésio está aqui. Quem é maior? O cálcio. O cálcio. Então, resumindo, raio atômico. Quanto maior o número de camadas, maior será o elemento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Beleza. Verdadeiro. Beleza. Tudo bem, gente? Sim. 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 Beleza. Bom, galera. Agora é o seguinte. Vocês vão copiar, tirar foto, dar print. O que vocês vão fazer? E depois vocês vão ver a aula. Tem muitos alunos tirando foto no print, entendeu? Exato. Ó, quem quiser tirar foto aí, raio atômico. Beleza? Beleza. Beleza. Beleza, então. Então, agora, galera. Agora vai o conceito um pouquinho mais difícil, ó. A flecha, apesar de estar em cima, eu vou colocar aqui, ó. Então, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Tá claro isso? Exato. Então, o que essa flecha significa? Quando eu comparo elementos... Na mesma camada. Entenderam? Então, vamos pegar o elemento aqui, ó. Um elemento X e um elemento Y. Ó, eles estão na mesma camada. Agora não dá para analisar pelo número de camadas. Vai ser uma outra interpretação. Tudo bem? Então, quem é maior? Y ou X? Vamos ver se vocês estão entendendo. Y. Não. Olha aqui. Quem é maior e está perto da onde? X. X. Quem é maior e está perto da onde? Da ponta da flecha. Sim ou não, gente? Sim. Então, quem é maior vai estar na ponta da flecha. Ou seja, ela aumenta da direita para a esquerda. Tudo bem, gente? Sim. Agora vamos entender o porquê. Vamos pegar aí... Aqui vai ser o cloro. O Y é o cloro. E o X... É o magnésio. Então, ó. Aqui tem três camadas. Aqui tem três camadas. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Só que o X tem dois elétrons na camada de valência e o Y tem sete. Sim ou não? Sim. Então, beleza. Você tem que estar craque em distribuição eletrônica, viu, gente? Para entender a aula. Tem aluno que veio no meu privado e eu dei uma aulinha de novo, mandei um vídeo que eu tenho sobre distribuição eletrônica. Os conceitos básicos. Espero que tenha ajudado aí. Bom, então é o seguinte, galera. Eles têm o mesmo número de camadas. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Dezessete e doze. Que números são esses? Fala para mim. Que números são esses? Números de elétrons, né? Tá, mas tudo bem. Você não está errado. Mas antes disso, como é que eu sei que esse elemento é o X e como é que eu sei que esse elemento é o Y? Não sei, não. Também não sei, não. Galera, então eu vou voltar à aula. Ó. Vou voltar à aula aqui, ó. Ó, vocês vão ver que eu já falei isso para vocês. O que eu falei aqui para vocês, ó? Que número é esse? Número atômico. Número atômico. O que é número atômico? É o número de prótons que está no núcleo. Um átomo eu sei pelo número de prótons. Então eu vou voltar lá na tela. Olá, Paulo. Que número é esse aqui? Doze e dezessete. Que número que é? Números atômicos. Números atômicos. Significa o número de prótons. E ele é positivo. Próton é positivo. E está no núcleo do átomo. Então, ó. Esse átomo tem... Esse átomo tem... Esse átomo tem quantos prótons no seu núcleo? Doze. Doze. E esse átomo tem quantos prótons nesse núcleo? Dezessete. Que núcleo é maior? Dezessete. Dezessete. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Verdadeiro. Beleza. Então, aqui na camada um eu tenho dois elétrons. Aqui oito elétrons. E aqui dois. Na camada um eu tenho oito. Oito. E dezessete. Tudo bem, gente? Gente, esse átomo é desse jeito e esse átomo é desse jeito. Tudo bem? Então, na camada um eu tenho dois elétrons. É que eu não fiz toda a distribuição. Um S2, dois S2. Na camada dois eu tenho oito. Na camada três eu tenho dois. Aqui eu tenho dois. Oito. Opa, perdão. E aqui eu tenho sete. Tudo bem, gente? Sim. Aí você tem que pensar o seguinte. O elétron. O elétron tem carga negativa. Sim ou não? Sim. E o núcleo é positivo porque ele tem próton. Entendeu, gente? Sim. Então, vai ter uma força de atração. Núcleo e próton. Desculpa. Núcleo e eletrosfera. Vai ter uma força de atração. A atração é que atrai. Eu penso assim. Se você tem atração pela sua geladeira, igual eu tenho. Pela comida que tem na minha geladeira. É tudo gordinho assim. A distância aumenta ou diminui quando você vai para a geladeira? Diminui. Diminui. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Então, quanto maior a minha carga, mais eu vou atrair os elétrons da eletrosfera. Então, o raio diminui. O raio diminui. Esse é o raio. Esse é o raio. Então, como aqui eu tenho um núcleo muito forte, comparado com esse com cargas positivas, Esses elétrons que estão aqui são atraídos mais fortemente para o núcleo. Então, a eletrosfera diminui. Então, o X vai ser maior que o Y. O X vai ser maior que o Y. Olha como a reta se comporta. Tudo bem, gente? Tudo. Então, vocês podem anotar aí. Quanto maior o número atômico, menor o raio. Então, quando você está vendo elementos que têm a mesma camada, quanto maior o número atômico, 17 e 12, menor o raio. Por quê? Porque a atração núcleo-eletrosfera vai ser maior. E se a atração é maior, o raio diminui. Tudo bem, gente? Posso apagar? Pode. Pode. Beleza. Ah, gente. Mesma coisa. Toda vez que tiver o mesmo número de camada, você vai olhar o número atômico. Tudo bem? Combinado isso? Sim. Então, agora vamos lá. Raio iônico. Vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. 1S2, 2S2, 2P4. 3S1, 3S1, O8, 1S2, 2S2, 2P4. Vamos lá. Quantas camadas têm o Na? 3. 3. Na terceira camada, que é a camada de valência, que é a mais importante, quantos elétrons têm? 1. Então, galera, vocês têm que saber, todo átomo tem número de prótons igual ao número de elétrons. Por isso que o átomo é neutro, quer dizer, não tem carga. Como esse indivíduo é metal, quando ele se excita, o que acontece com ele? Qual é a característica de metal que o Serginho passou para vocês? O que acontece com o metal? O metal doa elétrons. Da onde? Da camada de valência. Então, quantos elétrons ele tem? Fala para mim. 1. 1. Então, quem não entendeu isso ainda, presta bastante atenção. Então, se ele doa elétrons, ele tinha 11. Então, agora o íon vai ter quanto, galera? 10. 10. Então, ele doou esse elétron. Esse elétron vai desaparecer. Concordam comigo? Sim. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos prótons a mais eu tenho aqui no íon? 1. 1. Então, ele tem 1 próton a mais. E qual a carga do próton? Positivo ou negativo? Positivo. Então, mais 1. Por isso que o Na é mais 1. E aí, eu vou fazer a distribuição eletrônica deles para vocês. 1s², 2s², 2p6. Por quê? Ele tem 10 elétrons. 2 com 2, 4 com 6, 10. Número atômico é o mesmo. Então, é a mesma espécie química, o mesmo elemento. Só que agora, qual a camada de valência dele, gente? 2. 2. Então, o que eu posso falar? Todo átomo é maior que o seu cátion. Todo átomo é maior que o seu cátion. Por quê? Quantas camadas tem o cátion dele? Fala para mim. Desculpa. Quantas camadas tem o átomo? 3. E quando ele doa um elétron, ele vai perder a camada de valência. Então, ele vai ficar com uma camada a menos sempre. Então, eu peguei ele como exemplo. Então, todo átomo é maior que o seu cátion. Beleza, gente? Sim. Então, tá. Vamos lá, então, agora. Fazendo uma outra revisão de distribuição eletrônica. Quantas camadas tem o oxigênio? Duas. Duas. Na camada 2, que é toda essa, quantos elétrons tem? Seis. Seis. Então, eu sou um ametal. E o ametal recebe elétrons para completar oito. Não é isso, gente? Que é a teoria do octeto? Por que oito? Porque aí eu fico estável. Eu sou um gás nobre. Tudo bem? Sim. Então, beleza. Né? Então, tá. Então, quantos elétrons ele vai receber? Quatro. Não, dois. Isso. Então, vamos lá. Obrigado aí, tá? Vai ficar um S2. Peraí. Então, gente. Se ele ganha dois, olha aqui, ó. Oito prótons. Oito prótons. Dez. Oito elétrons. E agora, dez elétrons. Então, ele vai ganhar dois elétrons. Ó, por que a carga é dois? Ele vai ganhar dois elétrons. E a carga do elétron é negativa ou positiva? Negativa. Então, menos dois. Você põe menos. Então, aqui é rico em cargas positivas e aqui é rico em cargas negativas. E vamos fazer a distribuição. Um S2. Dois S2. Dois P6. Então, agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você ganha dois quilos, ou seja, ganhou elétrons, é matéria. Você aumenta ou diminui seu volume? Aumenta? Aumenta ou não aumenta? A calça disso começa a ficar apertada. Então, toda vez que um átomo ganha partículas, ele aumenta seu tamanho. Então, teoria. Todo ânion é maior que o seu átomo. E eu vou explicar o porquê. Ele não ganhou elétrons? Sim. Então, elétron com elétron vai ter repulsão. O que é repulsão? Quando eu tenho repulsão, eu afasto ou eu me aproximo? Afasto. Então, se afasta, parabéns aí, que você tem que estar acompanhando a aula. Muito bom. O átomo vai aumentar. O íon vai aumentar de tamanho. Porque eu vou jogar mais dois elétrons aqui. Vai aumentar a repulsão no elemento químico. E ele vai aumentar significativamente seu tamanho. Porque elétron com elétron, carga negativa com carga negativa, tem repulsão. Então, O2 menos é maior que o O. Fechou, gente? Sim. Então, tá. Então, a teoria tá aí. Alguém vai tirar foto, print da tela? Ô, Bruno. Oi. Eu não lembro direito como o Fightful para saber se é a metal ou metal. Tá. Parabéns por ter perguntado. O metal tem menos que quatro elétrons na camada de valência. E todo metal doa. Entendi. E o A metal tem mais que quatro elétrons na camada de valência, né? Com exceção dos gases novos, que já tem oito. Mas o A metal tem mais que quatro elétrons na camada de valência. E o A metal recebe elétrons. Beleza. Tá bom. Beleza? Beleza. Vamos lá. Então, agora, galera. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Então, eu pintei a família 8A. Tudo bem, gente? Eu pintei a família 8A. Significa que ela não participa. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é eletropositividade? O que é ser positivo na tabela periódica? Fala pra mim. O que é ser positivo? O que é ser positivo? Acabei de explicar pra vocês, gente. O que é ser positivo? É que mede a tendência, não é? É isso. É perder elétrons. É ser metal. Tudo bem, gente? Sim. Então, beleza. Então, quem tem a maior tendência em perder elétrons? Também é chamado de reatividade. Família 1A, família 2A. Olha lá o raio atômico. Quem que é maior? Ele emenda a tabela periódica. É o frâncio. Por que ele tem a maior tendência em perder elétrons? Porque olha que interessante. Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete camadas. E o núcleo tá aqui, ó. Então, o último elétron tá muito afastado do núcleo. Então, a atração é pequena. Então, é fácil eu perder esse elétron. Então, ele é super eletropositivo. Então, ele tem a tendência em perder elétrons. Sim ou não? Sim. Então, quanto mais perto do frâncio, maior a tendência em perder elétrons, mais reativo eu sou. Tudo bem, galerinha? Sim. Então, beleza. Olha o oposto que eu expliquei pra vocês. eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Recebe o eletro, não é? Parabéns. Quem falou? A Júlia. Parabéns, Júlia. Tá entendendo? Muito bom. Então, é quem tem o caráter de ânion, de ametal. Os ametais estão aqui na tabela periódica, ó. Então, quem que é o elemento mais eletronegativo? O flúor. Então, quem são os elementos que têm maior tendência em receber elétrons? Os ametais, que estão aqui na tabela periódica, são bem pouquinhos. Então, eles têm a maior tendência em receber elétrons. Logo, quem tem tendência em doar elétrons, tem a menor tendência em receber elétrons. Entenderam isso, gente? Sim. Beleza. E para terminar, galera, para a gente fazer pelo menos o módulo 13, eu não gosto de dar essa aula tudo num dia só, tá? Densidade. Ó. Isso aqui é calculado, tá? Densidade aqui, galera, é uma propriedade específica da matéria. Quer dizer, cada átomo tem a sua. Você consegue diferenciar cada átomo pela sua densidade. Qual que é o átomo mais denso da tabela periódica? O ósme. Vai acabar a aula, tá, gente? Aí eu mando outro link. Aí a densidade, qual que é a densidade dele? 22,43 gramas por centímetro cubo. Então, o que significa isso? Quanto mais centralizado o elemento tiver, maior a densidade dele. Isso aí é decorela. Por que a densidade aumenta de cima para baixo? Porque a massa vai aumentando, não é? Densidade não é a massa pelo volume? Então, a massa do elemento vai aumentando de cima para baixo, tá? Tem perguntas assim que eu já vi de vestibular. Então, se a massa vai aumentando, aqui em cima o valor vai aumentando, a densidade também vai aumentando de cima para baixo. Então, o ósme é o elemento mais denso da tabela periódica. Ô, Bruno, não é 22,48? Ah, é. Os livros variam um pouquinho, tá? Ah, tá. Os livros variam um pouquinho, mas você tá certa. Tá bom. Gente, eu vou mandar o link agora para a gente fazer o exercício do módulo 13, tá bom? Beleza. Um beijo, tá? Ó, nós estamos em 15. Eu espero vocês entrarem, tá?